Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera, tenho que comentar um pouco pra vocês sobre 10 motivos pra você não comprar uma Ferrari Cara, isso aqui é uma F430, é um carro que, mano, valorizou muito intimamente aí, é um carro que já passou de um milhão de reais Infelizmente tá, tipo, o carro realmente valorizou, é triste porque assim, do mesmo jeito que essa aqui valorizou, todos os outros valorizaram Então se quiser trocar, pegar outra coisa, tudo valorizou, então é triste os carros valorizarem Porque quer dizer que a gente tem que juntar mais dinheiro pra comprar outros carros E assim, é um carro que, ele tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins no carro E eu vou falar tudo que tem de ruim nesse carro pra vocês hoje, eu vou detalhar o que eu odeio nesse carro aqui 10 motivos pra você não comprar Então se inscrevam aí no canal, tudo já tem de novo, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre trazendo assuntos novos, carros diferentes, esse carro aqui é um carro que eu tô sempre andando nele Sempre dando rolezão e tudo mais, então vocês conseguem acompanhar tudo aqui no canal E eu vou começando, tipo assim, eu vou falar pra vocês que eu não odeio o carro, eu gosto do carro E eu compraria novamente, eu não acho que é um carro ruim Quando, tipo assim, o carro não é meu, tá, esse carro aqui não é meu, é da minha família Mas assim, foi eu que ajudei a comprar, foi eu que ajudei na compra e tudo mais, eu que escolhi E assim, eu acho que foi uma boa compra, é um carro muito bom e eu compraria novamente Só que ele tem vários defeitos E o primeiro de todos, começando pelo top 1, é o preço O carro é muito caro, velho Você pensa assim, é um carro muito caro porque ele foi vendido muito caro, sabe? Quando ele foi, era zero, era muito caro já zero Então não tem como pegar um carro que a Ferrari vende, sei lá, por 3 milhões de reais Hoje, uma Ferrari zero dessa aqui vai custar uns 3.2 milhões, o modelo novo Não tem como você pegar uma Ferrari dessa e falar assim, ah não, agora é usado, é velho Pô, 2008, tem 13 anos aí, agora vale 200 mil Não tem jeito, o carro não tem como perder tanto valor assim Porque sempre vai ter alguém que vai querer o carro Porque o carro é do caramba Só que o preço é embaçado, né? Fica difícil pra gente conseguir comprar Fica difícil acesso pra gente, pra você comprar um carro desse E eu acho que esse sim é um dos piores problemas desse carro E vamos pra aquela coisa que todo mundo fala Nossa, esse carro deve beber muito Realmente, esse carro aqui bebe muito Ele, cara, é um carro que se você andar na cidade Você pena pra fazer 2km com litro 2km com litro E esse carro só usa pódio Então assim, você rodou 200km, nem 200km Você tem que abastecer e é mais de 700 reais pra encher o tanque Então assim, é muito salgado Não é aquela coisa que você fala assim Ah não, é de boa, dá pra andar, dá pra dar um rolezinho e tal Cara, se você pegar esse carro aqui Seguinte, hoje eu vou te emprestar esse carro Você fica 6 meses com ele Só que é o seguinte, eu quero exatamente o carro do jeito que ele está aqui Você tem que fazer todas as revisões certinhas, bonitinhas Não pode ter nada por ficar E tem que, e obviamente você vai ter que abastecer o carro Mano, dificilmente Algum, alguém vai conseguir Realmente aproveitar o carro e dar rolê com ele Porque eu já gastei nesse carro aqui Mais de 30 mil reais Porque é tipo, eu que ando no carro Então eu que faço a manutenção e eu que pago E a gasolina também Então eu já gastei mais de 30 mil reais nesse carro aqui Só andando E eu andei assim, corridos Umas 4 semanas Então é bem embaçado Meu amigo, esse carro aqui de manter É bem embaçado E eu acho que é uma das coisas que mais dói no coração Mas você pensa, pô O que é 30 mil perto de 1 milhão? Não é muita coisa Mas, mas dói, cara Realmente dói O seguro desse carro aqui Obviamente também não é barato Esse carro aqui tem seguro E a franquia dele Tipo assim, ah, eu bati, amassei a porta Eu quero trocar a porta 80 mil reais eu tenho que pagar de franquia Pro seguro Pra ele começar a cobrir Então também é outra coisa Que é bem difícil aí de conviver E tem vídeo no canal Falando pra vocês De toda a manutenção que eu fiz no carro O último vídeo aí eu mostrei A manutenção tudo bonitinho Quem quiser, clica em cima Pra vocês darem uma olhada Outra coisa que eu não gosto nesse carro aqui Tem alguns acabamentos Tipo assim, essas caixinhas de som aqui Essas telinhas Cara, é um negócio muito vagabundo Sabe? Tipo, tudo no carro O painel dele é tudo bonito Olha isso aqui Foi tudo bem, muito bem costurado Aí eles chegaram aqui E eles falaram Mano, a gente não tem Não sabe como fazer isso não Ah não, calma lá Pera aí O cara foi lá Cortou um pedaço de tela Amassou as bordas E colocou aqui Isso aqui é um troço muito mal acabado Tem uns pequenos detalhes assim No carro que você fala Mano, por que, velho? Por que? Por que que o italiano Filha da mãe Resolveu fazer isso aí Em vez de pagar um chinês Pra fazer uma gradinha Dessa aqui bonitinha Pra querer colocar no carro Ela tava até solta Tipo, até prenderam ela aqui no lugar A última vez que eu vi Ela tava molengona Solta aí na porta Então assim Você vê aqui alguns detalhes do carro Que é besta Mas me irrita Outra coisa Os botões Por exemplo Eu quero abrir o capô Pra você abrir o capô Você tem que girar a chave Ó, tá vendo? O capô não abre Não abre o capô Não abre o tanque de combustível Você tem que pegar E girar a chave no carro Eu tenho que entrar aqui Pra vir girar a chave Pra conseguir ligar E aí uma outra coisa que incomoda Você liga nesse apito Cara, e ele fica assim Um tempão, mano Nossa, ele fica assim Um tempão esse apito Que é chato pra caramba Aí você consegue pegar E... A tampinha de combustível Tá desse lado aqui? Aí você pega Aí Você apertou o botãozinho A tampinha pulou pra fora Então é uma coisa legal Tipo, os botõezinhos são legais Só que esse apito E o fato de ter que girar a chave Pra conseguir ligar É bem... É bem... Incomoda bastante Você tirou a chave Apita de novo Outra coisa Isso aqui, ó Isso aqui é um problema crônico Das F430 Esses botões aqui Darem essa derretida Desse jeito aqui Tem um cara que recupera Em São Paulo Eu sei que o cara faz Mas assim, é crônico Toda F430 que você vê Vai ter esse botão aqui derretido E é uma merda Porque tipo assim Eu quero desativar o modo automático Não funciona Você não consegue apertar o botão Pra desativar o modo automático Do carro Isso é... Infelizmente é crônico Todos os carros Todas as Ferraris Que você pegar por aí Vão ser assim Primeira coisa que você Entra no carro Você começa a dirigir ele E você percebe É que obviamente O carro faz muito barulho De escapamento e tudo mais Ó, tipo... Olha isso, velho Não, mano E depois o cara Vem falar que... Ah não, compra um Porsche Mano, vai se lascar, velho Isso é louco Olha isso aqui É muito diferente Meio pé, tá? Olha isso É impagável, jovem É impagável Não tem o que falar Mas enfim Vamos voltar Aos pontos ruins do carro Porque pontos bons tem muitos Tipo assim O carro Ele... Ele faz muito barulho interno Tá? Ele ranche Ele faz... Tem um barulhinho aqui Um barulhinho ali Não tem o que fazer E assim Pra você viajar com esse carro aqui Acho que é o maior problema A gente tá de capota aberta Então a gente só tá ouvindo O barulho do vento Mas sim Você não quer andar o tempo todo Com a capota aberta Tem uma hora ou outra Que você quer fechar a capota Você não aguenta mais O vento em você E tudo mais Apesar de o vento Não bate tanto aqui dentro Mas uma hora Você quer fechar a capota E pra você... E você fechando essa capota aqui Cara Ela faz um barulho de vento Assim Que incomoda profundamente Na estrada O 101KM viajando com esse carro 200 vai É gostoso Você aproveita Você acelera E tudo mais Cara Depois de 200KM rodada Você não aguenta mais Dar no carro Você tá com aquele barulho Infernal na cabeça Assim ó Que você... Sério Eu juro pra vocês É aquela coisa assim Dá vontade de parar Dormir um pouco E depois Continuar a viagem Porque realmente incomoda Realmente é ruim Viajar Com esse carro aqui Aí... Aí beleza A capota faz barulho O carro faz barulho Beleza Mas Luan E se pegar uma chuva Mano É pior que chevette Barça Entra água com força Mas assim Não é... Tem que tá um... Tem que tá um... Um pingadinho Tipo Ah começou a garoar Beleza Tá de boa Mas sabe quando tá caindo aquele dilúvio Mesmo Chovendo com força Mano Isso aqui escorre água aqui Assim ó Então é um carro Que não foi feito pra andar na chuva Barça Tipo O carro é feito pra você andar Dar rolê E levar a mina no barzinho Mas você fala Ah eu vou viajar Vou usar o carro de daily É... Por isso que os americanos Não usam esse carro aqui de daily Os americanos usam quase tudo de daily Mas a Ferrari é um carro Que eles não gostam de usar No dia a dia Por causa disso Porque tipo Você vai usar isso aqui no dia a dia Mano Você vai passar raiva com o carro Porque tem muita coisinha Que incomoda Você vai fechar o vidro Ó Tipo Eu quero fechar Ó Quero baixar os dois vidros Beleza Olha Os dois botões Eles ficam em lados opostos E tipo Você dá um clique nele rápido Ele não pega e baixa sozinho Aí você quer fechar os dois Ao mesmo tempo É isso aqui ó Eu consigo Porque é o tamanho da mão Aí eu estico tudo que dá Ó E eu consigo alcançar os dois botões Se você tiver uma mão pequena Você vai ter que fechar um por um E cara Você vai Pô Aí os caras vão falar Pô Você tá reclamando do botão do vidro Porque é separado Mas mano Sabe quando você usa Eu usei já esse carro daily Assim Por mais de uma semana São aqueles pequenos detalhezinhos Que enchem o saco Isso aqui é um deles ó Mano Não é uno Véi Pra ser separado desse jeito Por que que não faz Ou junto Ou aqui na porta Sabe Pra facilitar a vida Mas é É aquela coisa Que você olha e você fala Ah não mano Por que Por que que esse negócio É desse jeito E E assim São coisas que Não precisava Sabe Podia ser de uma maneira diferente O som do carro Ah Luan É gostoso pra você Tá dando um rolezão Tal e ouvir o som Não O som dele é uma merda Não tem bluetooth Funciona só USB E pra você colocar USB Nesse carro aqui A qualidade é muito ruim A qualidade das caixas Das caixas Dos altos falando Desse carro aqui É muito ruim E eu não sei por que Pô É um carro premium Tinha que ter uma coisa Com uma qualidade boa Sabe Umas caixinhas bem feitas Que produzissem um som legal Mas não É muito Muito ruim A qualidade de som Que sai nesse carro aqui E é É engraçado né Você pensar um carro Desse preço O carro não ter Não ter som Porque não tem Tipo Eu não uso som nunca Eu quando eu quero ouvir música Eu carrego uma JBL Porque o carro O som dele é praticamente Imprestável Então É uma coisa bem estranha E E que assim Fala Pô não Mas olha o ronco desse carro O que você quer ouvir música Mas como eu falei Pra você E esse carro aqui é perfeito Pra você dar um rolezinho Agora você quer dar uma voltinha maior Você quer sair com a mina Quer ouvir uma música Já miou o rolê Não vai ser Tudo o que você O que você imagina Você vai acabar Se incomodando E é triste né Porque a gente quer Usar mais o carro Mas ele não é um carro Tão usável E eu acho que Isso é um dos maiores problemas Desse carro aqui É um carro feito Pra você realmente passear Não pra você Usar ele o tempo todo E por isso que Esses carros aqui São muito poucos rodados Tanto aqui Quanto no exterior Esse carro aqui tem Treze mil milhas É muito pouco Sabe É um carro de vinte Vinte e poucos mil quilômetros Com treze anos É muito 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 pouco E você só entende Por que que eles tem Tão pouca quilometragem Quando você realmente Convive com o carro Eu vivo andando com o carro Porque eu sou teimoso Eu gosto de andar mesmo E eu gosto de tudo isso Sabe São Eu falava Tipo assim Ah Luan Mas Pô Você tá reclamando Uns trocinhos mó besta aí Mas eu tô Eu tô nem aí Parça Eu tô andando de Ferrari Você acha que eu tô ligando Pra esses pequenos detalhes Mas são coisas Que muita gente Por exemplo O meu avô Já falou Mano Ele gostou do carro Ele curtiu Todo o conjunto do carro Mas isso aí São coisas que ele Que deixa A desejar Sabe Que incomodam E fazem você usar menos o carro Uma coisa Que eu sempre ando com medo Nesse carro aqui É de fritar a embreagem dele Essa embreagem Ela dura cerca aí de Cara Dura uns 18 mil km Mais ou menos De 15 a 20 mil km Dependendo do uso E ela E custa 36 mil reais Pra trocar Então assim Não é nada 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 barato E ela Acaba relativamente rápido Tipo Você pensar 20 mil km É muito pouco Pra um carro desse E realmente Ela acaba Com mais ou menos Isso daí Então você fica sempre com medo Andando no carro Tipo Com medo de fritar E tal Se você ficar manobrando Tipo Entrar numa vaga paralela Assim Já é praticamente impossível Se você tentar Entrar numa vaga paralela E ficar manobrando muito Tipo Mais de duas manobras Já sobe cheiro de embreagem Então é uma coisa Que realmente incomoda Você vai parar no sinaleiro Tem que pegar e apertar os dois Aqui ó Pra desengatar ela Pra ela não Não ficar parada Comendo embreagem Então É um troço Que incomoda E Tira um pouco Do tesão de dirigir Porque Tá ligado né Tipo Eu Eu Luan Não poderia estar Andando de Ferrari Então a gente fica andando no trem E fica com medo de gastar Porque Um cara que comprou um troço desse aqui zero Ou compra até hoje O cara tem dinheiro pra gastar no carro E dane-se Mas eu tenho dó Porque eu não tenho dinheiro Pra manter o negócio E uma coisa Que 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 parece ser Ótimo no carro E não é A posição de dirigir desse carro Ela tinha tudo pra ser boa Ela é baixinha O banco dela é gostoso O volante dela é legal Mas a posição do banco Não se encaixa Tipo assim Ele tinha que Você tinha que sentar aqui Praticamente igual Fórmula 1 Sabe Com a perna numa posição legal Com a coluna Numa Uma posição boa Mas não O banco fica muito alto Ó Você pega aqui ó Do teto Olha a altura da cabeça Do Guilherme ali ó Por exemplo Tá vendo Fica quase pegando no teto E o banco não baixa mais que isso E é uma coisa que incomoda Tipo é Não sei se é regulagem Não sei se é a altura do açoar Não sei se é o trio do banco Mas é ruim A altura que você senta no carro É ruim Você pode Seria gostoso Se você desse pra sentar Um pouco mais Mais baixo Nesse carro aqui E por último Mas não menos importante É o fato desse carro aqui É Ele tem um Um BO Na Cara Na ventilação Desse para-brisa dianteiro Aqui É Você tá com o ar ligado E tá meio É Às vezes tá meio fresco Ou tá meio úmido Lá fora Ele começa a embaçar O vidro dianteiro Por mais que você pegue E tire Do vidro dianteiro Tipo assim Aqui seria o vidro dianteiro E no pé né É Você pega Você pega e coloca Tipo só pra sair Só pra você Ele sai vidro lá Sai ar no para-brisa E ele acaba embaçando o para-brisa E aí você tem que Ou Tem hora que você tem que limpar o para-brisa E tem hora que você tem que Tipo ligar o ar No quente Pra desembaçar a parte De dentro Então é um detalhezinho Muito besta Só que é muito ruim Porque ocorre Frequentemente Então Tem esse BO do para-brisa Ficar embaçando Eu não sei O que fizeram ali na hora Da Da colocação Da caixa de ar Não sei o que aconteceu Só sei que eles erraram alguma coisa Na arquitetura do ar-consultado Ali dentro do painel Lembrando galera Que tipo assim Por mais que sejam vários motivos Que eu odeie esse carro E que Motivos para não comprá-lo Eu gosto muito do carro Eu compraria o carro de novo É um carro que É um carro muito bom É um carro muito divertido É um dos carros mais divertidos Que eu já andei na minha vida E Realmente ela foi feita Para emocionar E esses detalhes Como eu falei para vocês São detalhes São coisas que assim Que Um cara que está andando De Ferrari Às vezes nem vai se importar Sabe É mais para contar Para vocês as coisas O lado ruim Porque ninguém fala O lado ruim Dessas coisas Só fala o lado bom E eu estou aqui Para contar para vocês também O lado ruim Quem quiser ver o vídeo Deu falando as coisas boas Desse carro aqui Clique em cima Se você curtiu esse vídeo Quer se inscrever no canal Clica na bolinha aí É É um carro Cara que eu amo De paixão E tem muito vídeo dele no canal Então se inscreva aí Para você não perder nada E deixa o like Para dar aquela força Fechou? Valeu, Peterhead A gente se vê No próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo